Música Boas gamers e amantes de videojogos O meu nome é JogadorPlays e sejam todos bem vindos ao canal Hoje vou vos trazer mais um guia de Skyrim Onde vou vos mostrar como é que vocês podem ter 3 armaduras Numa só missão Vocês podem obter a Worn Shrouded Armor A Jester's Clothes E as roupas do Cicero Mas antes disso, antes da gente ir lá Vocês têm que completar maior parte da quest da Dark Brotherhood E chegar a quest que chama-se The Cure for Madness Só assim é que vocês podem entrar no Santuário de Dawnstar Que é onde nós estamos E vocês vão precisar de algumas coisas Primeiro vocês vão ter que ter pickpocket ao máximo Para vocês poderem tirar as roupas ao Cicero E vão precisar desta perk Perfect Touch Segundo vocês vão precisar Eu vou vos mostrar mais do que uma maneira Mas primeiro vou só falar destas Depois vocês vão precisar de equipamento que aumente o vosso pickpocket Eu tenho aqui duas coisas Mais esta aqui que é as botas Três E também outra maneira que vocês podem fazer Que eu vou vos mostrar aqui É ter uma poção de paralisação Paralisação Tem que ser paralisação Tem que ser veneno de paralisação Tem que ser veneno de paralisação Não pode ser que tire vida Tem que só mesmo paralisar Então vocês vão querer falar com a porta de Dawnstar E seguir então esta main quest Vocês só podem falar com a porta Depois de vocês Aumenta para 20% a cada As luvas é a mesma coisa Não muda E o chapéu no Cicero é 35% melhor Estas só são 30% O Cicero vai falando com vocês Mas eu não vou querer ligar Aqui esta ruína está habitada por estes guardiões Que vocês têm que matá-los para poderem prosseguir Existem uns quantos Vão estar bastantes aqui espalhados Eles normalmente largam a arma Vocês não podem Aqui não aparece o corpo deste Mas vocês normalmente não podem fazer lute Aos corpos deles Mas podem apanhar as armas que eles deixam cair Aqui cuidado com os picos Que ele ativou Vamos dar cabo daquele É que ele também já foi Passar esta parte Ainda fui picado Como podem ver Ele deixou cair o arco E se vocês forem a tempo Vocês conseguem apanhar as armas Que eles deixam cair Que muitas vezes costumam ser boas armas Como glasses, weapons e isso tudo Aqui vocês têm um livro de Marksman Que aumenta o vosso archery E aqui vocês têm outro de uma mão Que aumenta uma mão E vocês podem apanhar as pessoas Aqui tem então a outra armadura Que eu estava a falar Que é igual a da Dark Brother Wood Mas só que não tem encantamento Tirando as luvas Como podem aqui ver Nada Esta tem a cor do encantamento Mas podem ver que não tem nenhum encantamento Também não E esta é a única que tem encantamento Ali e tudo Aqui vocês podem cortar isto Para que eles irem todos arder É que ele normalmente fica ali escondido E então não costuma ser atingido pelas chamas Mas também podem matá-lo Eles por norma não são muito difíceis E como podem ver A tempo vocês conseguem Apanhar boas armas dos corpos deles Nem que seja só para vender Se tiverem com dificuldades em obter dinheiro Mas se tiverem também com dificuldades em obter dinheiro Vocês podem encontrar Um guia No meu canal Que é o primeiro guia que eu fiz de Skyrim Onde Os mostro como é que podem obter Bastante dinheiro Sem sequer terem saído da primeira cidade Ok Eu vou trocar de arma Porque Não As minhas armas não são um boa overpower Isto é só porque Eu tenho a última E Eu até quando isto acontece O meu boneco está a correr no mesmo sitio Sem sequer estar a correr Isto é um bug qualquer Como estão a ver na primeira Pessoa Estava ali preso E agora já estou solto E então Vocês Isto Aquilo acontece porque eu tenho a última perk No Sneak E então isso acontece Se vocês precisarem de leather E coisas assim Há aqui uns quantos Bichos mortos Vocês podem tirar-lhes a pele Para depois utilizarem Como leather No Blacksmith Que eu acho que é das coisas mais importantes Neste jogo É Blacksmithing E Enchanting Aqui está uma curiosidade gira Este troll Tem um nome Não se chama troll Ao contrário dos outros Como podem ver Chama-se Suderfrake Uma coisa assim esquisita É o único troll Que eu conheço Que tenha assim um nome Pode aqui ver É Utherfrake Eu não conheço mais nenhum troll Neste show Com o nome Sem ser este Vocês Não precisam De seguir-me Aqui Vocês podem avançar Até isto na parte Até poderem Chegar então À última armadura Que neste caso É a armadura Do Cicero Aqui vai aparecer Também uns quantos fantasmas Mas eu aqui Já não estou tão à vontade Porque sou Detetado Pelas Pelas luzes Então eles conseguem Detetar a mim Se vocês Utilizarem o bow O mais provável É que não consigam Apanhar logo As armas Que eles largam Como podem ver Ele está mesmo Em cima da arma Não consigo apanhá-la Mas eu já vos mostro Noutro bicho qualquer Que apareça Outro fantasma Aqui ele já está morto E este também tem uma glen Como vocês podem ver E apanhei-a Se vocês quiserem Podem fazer o mesmo Como estão a ver A mim não me interessa Aqui vocês têm um chest Com master lock Que eu vou tentar abrir E por sorte É logo aqui ao início E agora é só descobrir O lado Eu acho que foi demasiado Se é este lado Foi demasiado Não não é este lado Vamos tentar para este Ok Isto agora foi estúpido E pronto já está aberto O loot Depende também do vosso nível Claro Como é a maioria dos loots Em Skyrim E agora vamos continuar Então Aqui deve aparecer Mais um inimigo Ou outro Vindo desde as escadas E este até tem Uma glass sword Que vale muito mais Que uma orquish sword Em termos de De valor E damage Por isso Se vocês quiserem uma Este já foi E E apanhámos-a Como podem ver Agora aqui à frente É só puxar isto Isto aqui não existe Nenhum puzzle Para vocês estarem a ver Mas eu decidi mostrar Na mesma Para o vídeo Não ser tipo 30 segundos E acabou Agora aqui a vossa arma É recolhida automaticamente Porque é A parte que vocês falam Com o Cícero E aqui Isto já está feito Vamos aqui abrir a porta E vete com o Cícero Ele agora vai falar com vocês Vocês podem responder Aqui esta missão Se vocês estiverem interessados Na missão Vocês podem matar o Cícero Ou irem-se embora Depende de vocês E aqui vocês também Têm um chest Como podem ver Isto tem Isto pode ser diferente De vocês Lá está Agora aqui Eu quero vos mostrar Aqui uma coisa Quando vocês vão tentar Fazer pickpocket O Cícero Isto às vezes acontece Ele falar duas vezes Com vocês Sobre o mesmo assunto Como podem ver Ele não tem nada Porque está-me a ver Vocês têm que estar Completamente invisíveis Para poderem Fazer pickpocket Como podem ver Aqui o chapéu E a armadura Aparece a 0 E o resto aparece a 90 E eu tenho tudo ao máximo Aconselho sempre A salvarem o jogo Em caso alguma coisa Correr mal Para sempre poderem Voltar atrás Então vamos aqui A estas E aqui a estas Estas estão a 0% Mesmo tendo Duas coisas equipadas Para o pickpocket Porque antigamente Antes disto De vários updates Que já levou Vocês não podiam tirar Se não tivessem Algo com Pickpocket Equipado Que eu tenho Vocês até podem ver Aqui os efeitos Os efeitos ativos Como podem ver 3 vezes Pickpocket Mas continua a 0 E se eu tentar tirar Não vai dar O que vocês podem fazer E como eu disse antes É utilizar a poção De paralisação Vamos tentar então Eu tenho duas Até tenho uma mais fraquita E assim que ela tomar efeito Vocês querem fazer Pickpocket Rapidamente Mesmo que diga 0% Já está Ele acaba por Acontecer tudo normal Este é o Cícero Isto é o Cícero sem máscara Eu agora estava assim A ver o que é que ele ia fazer E vocês ficam Com a roupa dele Não se esqueçam Vocês precisam mesmo De uma porção De paralisação Estas é a Jester Clothes E estas são as Cícero Clothes Que é um bocado diferente Não tem armadura Porque são mesmo roupas Não é Não é Nenhuma armadura Não é light armor É mesmo roupa E agora vocês podem Ou matá-lo Ou irem-se embora Para completar A missão Bem E é tudo o que eu tenho Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado deste geek Que vos tenha sido útil Se foi o caso Não se esqueçam De deixar um like Neste vídeo E inscrever-se no canal Muito obrigado a todos Por terem assistido Daqui o Jogador Plays E fui Tchau 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 Tchau